Música Pensa em ficar quieto um pouquinho lá no meio do som Peço salamarei com carinho, benção maché chamão Passo devagarinho o caminho que vai de tom em tom Posso ficar pensando o que é bom Vejo uma trilha clara pro meu Brasil apesar da dor Vertigo e visionária que não carece de seguidor Não com a minha música fora, isso somente amor Vivo no Serrasco, desde onde estou No com meu violão, madrugada nesse quarto de hotel Logo mais sai o ônibus pela estrada embaixo do céu O estado de São Paulo é bonito, penso em você e eu Cheio dessa esperança que Deus deu Quando eu cantar pra tu, vai de araça tu Manderei você, já ir pra reforzê-lo Só que eu vou esperar o que estou a perceber Quando eu chegar em era americana Não sei o que vai ser Às vezes é solitário viver Deixa eu fluir tranquilo Naquele futuro que não tem fim Tem que existir o futuro comigo Depende só de mim Vaca, mama, canula e saudade Cana, café, capim Coragem grande é poder dizer sim 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 Obrigado.